Muito bem, já estamos de volta no bloco anterior, falamos dos benefícios da doação de sangue, restrições, cuidados pós-doação e agora a gente continua falando do assunto de um outro ponto de vista. Quem vai continuar falando aqui com a gente é o doutor César Vasconcelos. Eu sei que você já está esperando aí. Tudo bem, doutor César? Tudo bem, Teru? Que bom estar aqui de novo com vocês. Eu também estou bem feliz de ter a sua presença aqui com a gente. Falando dos benefícios, doutor, de doar sangue, mas não para quem recebe, para quem está fazendo a doação. Que legal falar sobre isso, hein? É, vou falar sobre doação no sentido geral, né? Sangue, doar para ajudar a aliviar os sofrimentos das pessoas, no sentido geral. Muito, muito bom. Eu sei que você gosta de ajudar, então presta atenção porque agora é o Claramente. Pois é, você deve conhecer pelo menos um pedacinho da famosa oração, a chamada oração de São Francisco, que diz assim que é dano que se recebe. Você já ouviu falar, não é? Alguém mudou um pouquinho essa oração e colocou uma parte que é, que diz assim, que é dano que se recebe, a oração natural fala dano que se recebe. E essa modificação fez assim, dano que se recebe a alegria de dar. Interessante, receber a alegria de dar. Quando damos, nós ganhamos. Que benefícios, então, vamos pensar, o dar pode trazer para a nossa saúde? Vamos analisar um pouquinho esse assunto. Com certeza você já experimentou várias vezes na vida uma sensação agradável após ter ajudado ou se doado para alguém ou para alguma causa nobre de forma gratuita, não é mesmo? Se você deu o seu tempo, o seu dinheiro, outros recursos, ao final eu creio que você se sentiu bem. O médico Michel Popovetsky, do Centro Médico da Universidade de Rocha, em Chicago, nos Estados Unidos, ele cita um estudo sobre doação de caridade no qual os pesquisadores realizaram exames de ressonância magnética funcional no cérebro dos doadores. Esse tipo de ressonância magnética mostra o cérebro em funcionamento. Depois que as pessoas doavam, a parte do cérebro que ligava ou se tornava ativa era a área do cérebro chamada sistema mesolímbico, uma região cerebral que controla sentimentos de recompensa e de prazer. Quando damos de nós mesmos, sem conflito de interesses, é claro, adquirimos maior satisfação com a vida, sentimos que nossa vida tem um bom propósito e desenvolvemos melhor respeito pessoal, que alguns chamam de autoestima. Muitas pesquisas que se concentram nas atividades voluntárias feitas para organizações ou ajuda informal para entes queridos mostram isso consistentemente. Adultos mais jovens podem não se beneficiar na saúde tanto quanto adultos mais velhos nessa questão de voluntariado, porque em geral os jovens fazem isso mais por obrigação, seja num projeto da escola ou da comunidade religiosa ou outro. E é mais comum mais velhos procurarem espontaneamente trabalhos voluntários em suas comunidades. Entretanto, as ações como voluntário podem dar um sentido de propósito na vida para pessoas de todas as idades. A doação de si pode diminuir o risco de sintomas depressivos por causa dos sentimentos positivos que surgem quando você doa. Esses sentimentos positivos substituem os de tristeza ou a sensação de falta de energia típico de algumas pessoas depressivas. Um estudo feito com idosos constatou que os que ajudavam seus parentes experimentavam maiores sentimentos de controle pessoal sobre suas vidas. Esse sentimento, então, diminuía a probabilidade deles experimentarem sintomas depressivos. Um outro estudo científico sobre pessoas que lidam com a dor após a perda de um cônjuge descobriu que aqueles que prestavam assistência prática a outras pessoas, como dar dinheiro ou transporte, ajuda em tarefas domésticas, se recuperavam mais rapidamente dos sintomas depressivos causados pela dor da perda do marido ou da esposa. A depressão e a ausência de respeito próprio têm sido associados a doenças cardíacas e outros problemas de saúde. Por isso, as atitudes de compaixão e ajuda ao próximo, feitas de forma voluntária, podem explicar, pelo menos parcialmente, a razão pela qual a saúde física e mental pode melhorar quando você se doa. Um estudo feito em 2013 dividiu, ao acaso, 100 estudantes do ensino médio num grupo de voluntários e um outro grupo de não voluntários. No início do estudo, os voluntários tinham igual índice de massa corporal, conhecido como IMC, e níveis iguais de colesterol. Só para lembrar, o IMC, índice de massa corporal, mostra se você está abaixo do peso ideal, acima se está com sobrepeso ou com obesidade. Ao final do estudo, os estudantes que haviam sido designados para fazer atividades voluntárias uma vez por semana, por dois meses, ajudando crianças mais novas depois que suas aulas terminavam, tiveram o colesterol chamado de mau colesterol, o LDL, mais baixo e tiveram também um índice de massa corporal mais baixo, ou seja, mais perto ou dentro do peso normal. Outros estudos verificaram que voluntários de meia idade parecem ter menos gordura na cintura, na barriga, melhores níveis de colesterol e menos açúcar ou glicose no sangue em comparação com não voluntários. E os idosos que são voluntários são menos propensos a ter pressão alta, o que significa que eles têm menor risco de doenças cardíacas e de acidentes vasculares cerebrais, que chamamos popularmente de derrames. Uma boa notícia é que mesmo que você tenha doença cardíaca, ao dar-se para ajudar pessoas, isso pode trazer benefícios. Descobriu-se isso num estudo recente no qual adultos com doenças cardíacas que haviam passado até 200 horas ajudando outras pessoas no ano anterior dessa pesquisa eram menos propensos a sofrer ataque cardíaco ou infarto ou morrer nos dois anos seguintes. É interessante que essa pesquisa mostrou que os que passaram de mais de 200 horas não conseguiram o mesmo benefício para a sua saúde, talvez porque tenham ultrapassado o seu limite pessoal, ficando estressados e cansados demais. Alguns pesquisadores verificaram que o voluntariado de uma a duas horas por semana parece oferecer o máximo de benefícios para a sua saúde. Pense bem, em uma semana Deus lhe dá 168 horas para você viver. Tirar uma ou duas horas destas 168 para ajudar os outros de graça não é muito, não é? A doutora Patrícia Boyle, neuropsicóloga do Centro de Doença de Alzheimer, da Universidade Rush, em Chicago, liderou a pesquisa que mostrou que o voluntariado fornece aos idosos um profundo senso de significado na vida. Ela disse que trabalhar em direção a uma meta e sentir que está contribuindo para a sociedade provavelmente aumenta o seu senso de propósito na vida que contribui para a saúde fisiológica e psicológica e física. Mas é importante pensar que pode não ser uma boa ideia você se candidatar a ser voluntário em algum projeto apenas com o desejo de melhorar sua própria vida e sua saúde. Os cientistas verificaram que o motivo pelo qual você decide ser voluntário faz toda a diferença se obterá ou produzirá benefícios para a saúde ou não. Então, se você vai fazer uma coisa boa por alguém pensando em si mesmo isso não terá tanto benefício quanto você ir ajudar outros pensando nos benefícios deles. É verdade que há situações em que você terá que cuidar de outros sem escolha como é o caso de um parente que precisa de cuidados em tempo integral devido a uma doença como Alzheimer ou uma paralisia por derrame cerebral ou outra condição. Então, decida hoje mesmo atuar como voluntário em alguma atividade útil para a sua comunidade com a motivação de oferecer alívio ao sofrimento de outra pessoa e também tenha tempo, claro, para cuidar de você mesmo. Sua saúde vai melhorar muito. A escritora com mais livros traduzidos no mundo, chamada Ellen White, que eu gosto de citar aqui ela diz que a consciência de fazer o bem, de ajudar alguém é um dos melhores medicamentos para corpos e mentes enfermos. Isso está em um dos livros dela, chamado A Ciência do Bom Viver, na página 257. Então, é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu aguardo você aqui no próximo Claramente. Então, decida, ajude alguém hoje com o pensamento de querer o alívio do sofrimento dessa pessoa com uma grande motivação de você ajudar. Espero você aqui em breve, se Deus quiser. Até mais. Até mais, Teru. Tá certo, doutor César, obrigada. Até mais. Mas olha, antes do senhor ir embora, eu tenho aqui um recadinho. Tem muita gente que acompanha claramente que gosta. A Arca, ela mandou o seguinte, amo doutor César e amo claramente. E ela diz aqui, doutor César, que o senhor é realmente uma bênção. Seus textos são maravilhosos. Obrigada. Ela termina agradecendo aqui, doutor César, por suas palavras tão sábias. A Arca tá representando aqui um pequeno exército, viu, doutor César, de pessoas que têm se beneficiado. Algumas pessoas entram em contato comigo dizendo, olha, o doutor César falou comigo e aquela palavra me fez encarar uma situação difícil aqui da família de maneira diferente. Eu saí melhor do conflito. Então, aí tá aí um recadinho. Obrigada aí pelo encorajamento e pelas palavras de sabedoria de segunda, quarta e sexta aqui no Vida e Saúde, né, doutor César? Bom, agradeço a Arca e realmente também recebo aqui alguns feedbacks, né. E que bom que Deus nos ajuda a gente fazer um trabalho para realmente ajudar as pessoas, né, que é o nosso propósito ali no Vida e Saúde, com vários blocos para poder trazer orientação, informação séria, científica, né, sobre alimentação, sobre vários assuntos de saúde. Então, que bom que tá funcionando. É, muito útil também no estado de saúde em geral, viu, doutor César? E olha, quem gosta do doutor César e já sabe que ele tem conteúdo que você, de repente, quer rever ou quer indicar para as suas amigas, para os seus parentes, você pode acessar o YouTube. A gente deixa uma playlist lá só com claramente, youtube.com.br vida e saúde NT, tá certo? Obrigada, doutor César. Nada, Teru, um abraço para todos aí, para você e para todos. Até, até, obrigada. Seguinte, a gente pausa rapidinho agora. Na volta você vai aprender essa deliciosa sopa de batata com espinafre e salsicha. Eu te ensino tudinho, ela é nutritiva, saborosa, linda, receita de aconchego e você vai aprender no próximo bloco aqui com a gente. Não sai daí, não.